Na Bíblia, Deus afirma em Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, o seguinte Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo, as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias ilustra Deus quase caçoando de nós, por tentarmos por nós mesmos, com todas as nossas forças, mudarmos o nosso interior. Segundo as Escrituras, essa mudança não é uma questão de força de vontade. O problema com força de vontade é que a nossa vontade geralmente não tem força nenhuma. É por isso que precisamos de um milagre, um milagre em nosso homem interior. Quando a Bíblia fala dessa mudança necessária em nossa vida, não diz para tentarmos o máximo que pudermos até que aconteça uma metamorfose. As Escrituras nos dizem que, para cumprirmos certos requisitos, então, e aí seremos transformados. Está escrito, transformem-se pela renovação da sua mente. Quando as Escrituras falam dessa transformação, afirmam que não conseguimos nos transformar com nossas próprias forças. Essa é a notícia ruim. Agora, notícias são boas. Deus pode mudar você. É isso mesmo. A Bíblia nunca mandou que nós mesmos fizéssemos essa transformação. Ela nos exorta a sermos transformados por Deus. Quando a Bíblia fala dessa transformação no homem interior, sempre diz para mudarmos de dentro para fora. Primeiro, o homem interior é transformado. O efeito dessa transformação no homem interior será vista no homem exterior depois. Primeiro, o homem interior vai ser transformado. Deus deseja imensamente que vivamos essa mudança em nosso interior. E Ele quer ver os resultados dessa mudança no homem interior, manifesta através do homem exterior. É por isso que Deus nos deu cinco lindos livros inspirados, escritos em forma de poema, a linguagem do coração. Os cinco livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Quando você lê esses cinco livros poéticos, sente o dedo de Deus tocando o seu coração, o homem interior, insistindo em uma mudança, insistindo em uma verdade, na essência do seu ser. Para que você seja verdadeiro na sua fé e na sua experiência com Deus, você descobrirá que os livros poéticos da Bíblia nos oferecem mais aplicações devocionais. Eu amo o livro de Jó. Como pastor, já usei o livro de Jó várias vezes para ajudar pessoas que estavam sofrendo. Aprendi a amar o livro de Jó. Esse livro tornou-se a mensagem de Deus para os corações feridos. E esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. ... Bye. 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 Amém.